Música O Caça ao Tesouro é um dos cursos do curso de férias do aquário e ele consiste, todos os nossos cursos consistem da criança conhecer a vida marinha, os ecossistemas marinhos, preservação da natureza e esse não foi diferente. Dentro desse Caça ao Tesouro, a partir de pistas distribuídas pelo parque e no entorno dele as crianças puderam conhecer mais a vida marinha, conhecer mais os ecossistemas existentes no aquário de Santos. Isso tudo foi feito de uma forma bem divertida, com pistas, com mímica, com pistas codificadas, espelhadas, com tesouro escondido na parte externa do aquário e eles encontrando o próprio tesouro, né? E um desfecho de todo esse curso, esse Caça ao Tesouro. Música Eu adorei esse curso porque eu acho que a gente aprende sustentabilidade, alguns animais, ecossistemas de uma forma muito legal e brincando. Música Música Legenda Adriana Zanotto